Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar. Tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa, diz aquilo Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar Histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Naquele poço e em casa, diz assim Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer a paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Vazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Um certo dia ao tribunal Alguém levou o jovem galinho Ninguém sabia qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso, ressuscitou Após três dias a vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo A razão da nossa fé E um dia voltará Ele é o Cristo A razão da nossa fé E um dia voltará E um dia voltará E um dia voltará